Música Ao longo deste mês, o quadro Viver Bem dá destaque à campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama, de colo de útero e também outros tipos de câncer que acometem as mulheres. Hoje nós vamos falar sobre as ações desenvolvidas em Pato Branco por meio da Secretaria de Saúde. Hoje, ações de orientação, horário estendido no atendimento nas unidades, além do dia D, com ações voltadas à saúde da mulher em um sábado. A entrevistada é a Janine Pessotto de César e que é chefe do setor de programas especiais da Secretaria de Saúde aqui de Pato Branco. Janine, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Carol. Janine, para começarmos a entrevista, vamos falar sobre os atendimentos que acontecem durante este mês às moradoras aqui da nossa cidade, nas unidades de saúde. O que muda ao longo deste mês de outubro, que é mês de campanha? Então, hoje o Pato Branco conta com 12 unidades básicas de saúde, com várias equipes espalhadas no município todo. Cada unidade de saúde está fazendo programações especiais, seja um dia todo de coleta ou horários a mais, depois das 5 horas, que habitualmente é o horário que o posto fecha. Então, as unidades, muitas delas vão fazer o horário estendido. E nesse dia 21, que é agora sábado, todas as unidades básicas estarão abertas, tá? Das 8 até as 4 da tarde. Nesse sábado, além dessa campanha, também vai ter a campanha de multivacinação para as crianças, né? Então, as mães podem ir, levar seus filhos, aproveitar, revisar a carteirinha e já fazer seus exames. Tá certo. As mulheres que ainda não agendaram, que ainda não fizeram os exames preventivos, a gente sabe que pelo menos uma vez ao ano, nós mulheres temos que fazer os exames preventivos. As mulheres que não fizeram, que não agendaram, como que devem proceder? Então, as mulheres que ainda estão com o exame em atraso, né? Que ainda não fizeram esse ano ou no ano passado, né? Elas devem procurar sua unidade básica, podem entrar em contato com a unidade, né? No telefone, conversem, vejam os horários que ainda temos disponíveis, né? Cada unidade vai ter dias, horários diferenciados. Então, eu oriento que liguem para a sua unidade ou converse com a sua agente comunitária de saúde, que elas passam nas casas também, para se informar, tá? Ainda há vagas de coleta de preventivo. Para as mulheres que precisam fazer mamografia também, há disponibilidade do exame. Então, procurem o serviço, procurem a informação de datas, de horários, para que sejam disponibilizados os exames. A gente fala desses exames em outubro, Janine, mas é importante falarmos que os atendimentos acontecem o ano todo nas unidades, né? Outubro é aquele momento que a gente fala mais sobre o assunto, justamente para aquelas mulheres que ainda não fizeram, realizarem os seus exames. Exatamente. Então, assim, a gente busca muito as mulheres que estão na faixa etária do maior risco, né? Que é entre 24 e 64 anos. Não que as outras não têm, né? Mas, principalmente para o câncer de colo de útero, as mulheres sexualmente ativas, né? Elas têm mais chance de ir contra a HPV, que é o principal causador do câncer. Então, nessa faixa etária, a gente procura muito as mulheres, né? E, às vezes, a gente não consegue, porque são mulheres que trabalham, né? São mulheres que têm uma rotina de vida muito corrida. Então, o outubro, ele vem para fortalecer esse convite às mulheres, fortalecer essa assistência à saúde. Como tu disse, acontece o ano inteiro, né? Mas, no outubro, a gente disponibiliza horários diferentes, mais facilidade de acesso. Nós também temos, durante o ano, um outro programa que o município começou a implementar esse ano, que é o Sempre Rosa, né? Acho importante comentar, porque o Sempre Rosa é um projeto de lei que foi criado pelo município para a atuação nas empresas. Então, nós começamos esse ano atuando nas empresas de maior número de mulheres, né? Então, algumas já receberam a visita das equipes de saúde para a coleta de preventivo, para a solicitação de mamografia, para a realização de testes rápidos, né? Para que a gente consiga acessar as mulheres que não estão chegando no posto. Tudo isso na empresa? Tudo na empresa, lá dentro, né? Claro que tudo depende muito da receptividade das empresas, né? A gente foi lá, conversou uma a uma, né? Das primeiras que a gente elencou num projeto piloto, né? E as que aceitaram, a gente já começou a fazer, né? Que bom! Quando uma mulher, Janine, recebe o diagnóstico positivo para um câncer, seja de mama, seja de colo de útero, qualquer outro tipo de câncer, né? Ela recebe todo o suporte necessário para o tratamento por meio do SUS? Como que é o encaminhamento por parte da Secretaria de Saúde quando a mulher recebe um diagnóstico de câncer? Então, tudo parte lá da unidade básica de saúde, porque é lá que ela vai coletar os exames e é lá que ela vai receber esse exame, né? A partir do momento que o exame chega alterado, né? A gente tem um setor chamado o Mãe Pato Brancoense, que a maioria das pessoas conhecem aqui em Pato Branco. Esse setor tem as profissionais que verificam um a um os exames de preventivo, já verificam os que estão com alguma alteração e já agindo consulta. Nesse momento, né? As mulheres são comunicadas dessa consulta para, o mais rapidamente possível, fazê-la, né? E iniciar tratamento. Da mesma forma, a mamografia, né? Ela chega, é feita essa primeira triagem, né? De verificação das alteradas, né? Algumas mulheres, dependendo a classificação da lesão de mama, algumas vão ser tratadas ali na unidade de Mãe Pato Brancoense, né? Com a mastologia e algumas já vão direto para o hospital do câncer, né? Então, depende a gravidade da lesão. Mas vocês fazem todo o acompanhamento e o encaminhamento também para essas mulheres obterem ajuda nesse momento. E a gente fala sempre, né? Que quanto antes o câncer for diagnosticado, maior as chances de cura, melhor o tratamento realizado. Por isso, a importância das consultas de rotina, né? Essas consultas de preventivo, pelo menos uma vez ao ano. Eu quero encerrar aqui a nossa conversa falando sobre o dia D da campanha aqui em Pato Branco. Você até comentou um pouquinho no início da nossa entrevista, né? Vai ser neste sábado, dia 21 de outubro. Esperamos um tempo bom, porque a gente sabe que muitas atividades serão realizadas na praça. E a previsão indica que a chuva para até sábado, né, Janine? Então, quais são as ações previstas aqui em Pato Branco? Como é que vai acontecer esse trabalho? Inclusive, vocês têm entidades apoiando um movimento grande. Então, é muita gente envolvida nesse dia D. Muitas entidades, né? Então, nesse dia 21, nós vamos iniciar às 8 horas da manhã na praça, até às 14, né? E vai se estender um pouquinho mais até às 16, devido à vacinação também. Mas, a gente solicita, pede para que as pessoas participem, principalmente as mulheres, porque teremos muitas atividades diferentes. A gente vai estar coletando preventivo lá na praça também, esse ano. Porque a gente vai utilizar a parte ali do café da praça, que por enquanto ele está desativado, né? Então, a gente vai conseguir usar aquele espaço para fazer coleta de preventivo, solicitação de mamografias, a vacinação, como eu já falei, testagens rápidas de HIV, sífilis, outras doenças sexualmente transmissíveis, orientação. Esse ano, a gente também vai divulgar bastante o projeto de dignidade menstrual que o município tem. Tem o fornecimento de absorventes, né? Então, a gente vai estar lá explicando como fazer a aquisição, o cadastro para ter acesso, tá? Então, muitas atividades envolvendo nutrição, auriculoterapia. As entidades, né? O Hospital do Câncer vai estar lá. A Unimed também com a sua parte de prevenção e oncologia, né? Não vou conseguir citar todas, né? Mas são muitas secretarias também envolvidas nesse dia, né? E muitos parceiros externos, que eu já agradeço essa participação, porque é muito importante para nós nesse dia. Com certeza. Claro, as mulheres que não passarem pela praça podem procurar a unidade de saúde do seu bairro, aquela mais próxima, porque a unidade vai atender no sábado até as 4 horas da tarde. Isso mesmo. As unidades, como eu citei anteriormente, vão abrir cedo e vão fechar às 16. Então, podem procurar, que ainda não fez, né? Para estar fazendo seus exames nesse dia. Qual que é a documentação que a mulher precisa levar? Preferencialmente, leva o documento de identificação, né? Um RG, né? Se tiver o cartão SUS junto, melhor, porque principalmente para o cadastro, para o registro lá do citopatológico, mamografia, se usa um sistema nacional que precisa do cartão nacional do SUS, né? Mas se tiver perdido, enfim, leva o documento de identificação lá. O importante é procurar a unidade. Exatamente. Tá certo. Então, sobre o Outubro Rosa, a campanha, as ações aqui em Pato Branco, eu conversei com a Janine Pessotto de César, ela que é a chefe do setor de programas especiais da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Pato Branco. Janine, obrigada pela sua participação. Um excelente evento no dia 21. A gente lembra que no dia 26 tem da Mulher Agricultura também, né? Exatamente. Dia 26 vai ser no Gabana, né? Centro de Eventos. Então, para as mulheres agricultoras também é um evento grande, especial, das 10 às 16 horas, né? Esperamos todas lá, todas já estão sendo convidadas, já estão marcando sua presença lá. Então, a gente aguarda todo mundo. Que ótimo. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.